Meu dia já começa colocando ração e água pra minha cachorrinha Brisa. É essencial que eu faça isso pra começar meu dia, porque senão eu vou tomar meu café sem o dela, não dá certo. Aí eu tava falando pra ela ir tomar o cafezinho dela, que eu também tava indo tomar o meu. E a gente normalmente faz isso juntas. Bom dia, pessoal. Começando mais um vlog. Acabei de colocar a comidinha da minha cachorrinha pra ela comer que a gente acabou de acordar. E vim pegar também meu café da manhã, não de saudade roxa. Eu tô comendo pão com mortadela que eu adoro. Então às vezes eu me permito comer alguma besteirinha assim. Mas é isso, hoje é feriado. Então eu, meus pais e minha cachorrinha, a gente vai dar uma volta na cidade aqui pertinho e eu vou levar vocês comigo. Gente, tô aqui no banheiro agora. Eu já tomei banho, já coloquei minha roupa, já mostro pra vocês o look. Acabei de secar o meu cabelo. Eu não gosto muito de deixar ele secar natural, porque ele seca meio zoado. E não gosto, então normalmente eu seco ele com um secador mesmo. E agora eu vou me arrumar, porque a gente deve sair daqui uns 15 minutos. Ou seja, eu já tô mega atrasado. Então nós vamos pra Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidadezinha aqui na Serra. Dá mais ou menos uma hora daqui de casa, pertinho de Campos do Jordão. E é isso, então agora vou terminar de me arrumar e vou gravar pra vocês. Então, gente, primeiro vou passar esse serum. Eu passo ele. Ele tem vitamina C e ajuda a clarear algumas gotinhas que eu tenho de acne. Então eu passo umas quatro gotinhas no rosto. E aí, eu espalho. Gente, quando eu tô olhando pra câmera, é que eu tô olhando pro espelho. Que é um pouco maior, mais fácil. Eu espalho bem, sempre delicado, pra não machucar minha pele. E assim, não sei se é um dos melhores serums, com certeza não é, na verdade. Mas eu tô testando ele. Porque eu nunca fui de cuidar assim muito do meu rosto. Então, eu decidi que eu precisava. E peguei esse serum. Aí, agora, eu passo esse primer hidratante da Ruby Rose. Só pra minha pele poder receber a maquiagem. Então, eu passo também umas quatro gotinhas. Gente, sinceramente, eu acho que é bem gostosinho. É, Ruby Rose eu acho uma marca bem basiquinha. Mas até que eu gosto, foi uma das primeiras marcas quando eu comecei um pouco mais nova. Pra querer passar maquiagem e tal. E esse primer, ele é bem fluido. Então, ele espalha bem na pele. Eu acho que ele deixa a minha pele bem macia. E aí, eu espalho ele. Tipo, o serum. E, sinceramente, eu tenho que checar a ordem. Porque eu nunca sei se a ordem, do jeito que eu passo, tá certa, né? Mas agora eu vou passar pro setor. Espero que essa seja a ordem certa. Esse é o da Neutrodina. É pele mista, oleosa, fator 30. Tô testando ele também. Então, eu passo um pouco na bochecha. Na outra, na outra, testa, e queixo, e eu espalho. Eu achei ele meio grosso, ele não deixou o rosto branco. Mas eu tava procurando algo mais fluido, tipo o primer. Eu tenho a minha esteticista. E ela me indicou que, por conta da minha pele, seria interessante produtos mais fluidos, sabe? Mas o protetor eu não consegui achar. E como agora eu tô usando um ácido, né? Uma pomada que tem ácido no rosto. Eu preciso ter o protetor solar pra não manchar. Então, por agora, foi esse que eu achei. E é esse que eu tô usando. Agora, vamos pra maquiagem. Primeiro, eu passo o corretivo. Eu tô usando esse da Bruna Tavares. Eu sou meio merda e comprei a cor errada. É uma cor muito clara. Então, eu passo bem pouquinho. Passo embaixo do olho, né? Das olheiras. Gente, ele é bem clarinho. Às vezes eu passo ali no rosto. E parece que eu tô passando pomada de bumbum de bebê, sabe? Que é bem grossa e bem branca. Eu acho a cobertura dele muito boa. Só que o problema aqui, ele é muito branquelo. Então, depois eu sempre tenho que passar um pó que eu tenho aqui. Que ele uniformiza a pele. E aí, ele não deixa ficar tão branco. Não sei se dá pra ver. Mas ele é bem branco. E ai... Agora, eu só vou comprar outro quando esse acabar. Porque... Eu dei um jeito de usar ele. Então, eu vou levar fora também. Mas... É de longe o meu favorito. Eu gosto muito desse aqui. Já tá bom. Mas ele é maravilhoso. Esse Beloreal. Que tem esse biquinho. Eu acho ele ótimo. E o ponto que eu usava dele era perfeito. E eu falei, tipo... Não... Cem reais ele custa. Não vou comprar ele agora. Nem tô me maquiando direito. E aí, ele falou... Ah, eu comprei esse aqui a cinquenta. Só que eu escolhi a cor errada. Então, era um excesso ter comprado certo de uma vez. Quis economizar? Não sei. Mas é isso. Eu passo... Minhas espinhas. As que mais incomodam. Eu não passo no meu rosto inteiro, não. Eu passo mais nos pontos que... Que me incomodam. E aí... É isso. Aí... Eu pego o pó. Que também é da Ruby Rose. Esse eu acho que foi o primeiro produtinho que eu conheci deles e eu adorei. Eu acho simples e bom. E vou batendo no rosto. Pra uniformizar. E aí sai todo esse branquelo que... O corretivo deixa. E eu acho que ele dá um acabamento muito bom no meu rosto. Gente, eu não manjo muito de maquiagem. E eu tô longe de ser uma expert. Eu faço bem o básico do básico. E eu faço esse básico da minha forma. Que eu não sei se é a forma certa. Então, assim... Se vocês tiverem alguma dica, deixa aí nos comentários. Que eu tô aceitando. Ai. Mas eu tô gostando de me maquiar um pouco mais, sabe? Tipo... Você fica com uma cara mais de arrumada. Um pouco mais séria. Eu tenho essa carinha de criança. E aí quando eu me maquio, eu me sinto um pouco mais... Arrumada, sabe? Então eu tô gostando. Vou usar esse pó. Que é da Ulta Beauty. Pó não. Blush. Ignora. E eu passo aqui nas minhas massas do rosto. Eu não exagero muito não. Eu passo só o suficiente. Pra ele ficar um pouco rosinha. E aí é isso. Eu uso esse pentinho. Que eu tenho. E eu ajeito a minha sobrancelha. Eu penteio tudo pra cima. E aí depois eu venho alinhando ela. A moça que eu faço sobrancelha que me ensinou a fazer assim. E eu simplesmente amo. Eu acho que ela dá um toque bem natural. E a minha sobrancelha é grossa. Então eu gosto dela assim. E é isso. Ela fica bem... Bem alinhadinha. Aí agora... Eu vou colocar um rímel. Eu uso esse aqui da Maybelline. É o Colossal Volume Express Superfume. Eu gosto dele porque ele quando você tá lavando ele vai sair em pedaço. E eu adoro quando é assim. E eu acho bem mais prático. Então ele é ótimo. Gente, eu vou olhar no espelho aqui. É um pouco mais fácil pra mim. Também acho que eu não passo o rímel do jeito certo. Só porque eu falei. Borrei. Inclusive, ele é super fácil pra limpar quando você borra assim. Tipo, limpar com a própria mão, sabe? Mas eu passo... Não gosto de deixar aquela camada muito grossa. Eu gosto de algo bem leve. Bem simples. E aí eu passo ele. Eu acho que ele dá um tchan. Eu tenho os cílios grandes já. Então embaixo, principalmente pra não ficar muito aquele olho de milha. Eu passo bem pouquinho. É só pra dar um destaque. E por último, eu passo meu gloss. Eu uso esse da Fran. Da Fran C.L. Eu. Se não me engano, não é assim que fala. Esse é o Pink Chili. Ele tem ácido hialurônico. Então ele dá uma queimadinha na boca, sabe? E aumenta um pouco o lábio. E gente, eu adoro o jeito que ele fica. Ele fica todo bem simplesinho. Todo brilhante. Eu acho a coisa mais delicada. E eu gosto assim, de coisa bem simples, delicada. Não gosto daquela maquiagem muito tchan. Eu gosto do natural. Eu já disse, né? Que por muito tempo eu não usava maquiagem. Porque eu sempre gostei do cabelo natural, da pele natural. Tudo bem basicão. E é isso. Essa foi a make de hoje. Bem básica. Vou terminar de me arrumar. Vou passar esse olhinho no cabelo aqui, ó. Eu uso esse olhinho no cabelo. Como eu disse, eu acabei de secar. Então ele fica com um pouquinho de frizz. E aí esse olhinho abaixa um pouco o frizz. E alinha os fios. E é isso. Partiu, porque eu já tô atrasada. Gente, ignorem que meu quarto tá uma zona. Mas esse é o look. Coloquei uma blusinha preta de gola alta, bem básica. Um cordãozinho pra dar um tchan. Essa calça socialzinha. Um cinto. E coloquei uma botinha assim. E é isso. E é essa bolsa. E aí tô levando também um casaquinho. Que provavelmente vocês vão ver foto depois. Porque vai tá meio friozinho. E é isso. Um beijo. Bom, aqui a gente já tava no carro. Foi a blusinha pronta a sair. E aí tava tentando acalmar ela, né. Fazer ela deitar. Ela se comporta bem. Mas tava tentando fazer ela dormir um pouquinho. E gente, acho essa estrada a coisa mais fofa. A vista é muito, muito linda. Sério. Acho muito fofa. Pode ir? Oi gente. A gente acabou de chegar aqui no restaurante. E é isso. Vem com a gente. O restaurante tinha vários pratos. Mas o meu escolhido foi esse fetutinho ao molho pesto. Com esses medalhões de filé mignon. Pessoal, tô aqui no restaurante Arco-Íris em Santo Antônio do Pinhal. A gente acabou de almoçar. A vista aqui é linda. É tudo bem natural, bem rústico. É lindo. Tô aqui com a brisinha, minha cachorrinha. A gente acabou de tirar umas fotos. E é isso. Agora a gente vai pra um parque aqui pra ir pra ir pra andar. Bom, como eu disse, logo depois do restaurante a gente foi pra esse parque que foi muito gostoso. Ele fica literalmente do lado do restaurante. Você sai do restaurante, vai pra rodovia, né? Na verdade é uma estrada dessas menorzinhas, cheia de curvas, sabe? E logo já tem a entrada do parque. E é a coisa mais linda. A gente não deu nada. E quando a gente entrou, de verdade, é muito lindo. Ele é todo florido. Todo... Tem jardins, jardins japonês. Cada jardim tem um nome. Fora que tinha toda essa área com pássaros. E, gente, dá uma olhada. Esse era um pavão branco. Ele tava com as penas abertas atrás e eu não consegui filmar antes. Mas surreal. E aí tinha alguns pássaros. Achei isso extremamente lindo, as cores, né? Tinha também galinha, esses pássaros, aves mais normais. Mas eu achei muito legal porque, realmente, assim, é tudo muito natural. É 100% você e a natureza. E é muito gostoso. É calmo, não tem barulho de muvuca. E nesse dia não tava cheio. E, gente, não dá. A vista era surreal. Sério, eu fiquei, assim, de queixo caído. E cada detalhezinho era a coisa mais fofa. Gente, agora a gente tá no Mirante aqui. Chama Jardim dos Pinhais. É um parque do ladinho do restaurante que a gente almoçou. E é lindo. A vista é bem bonita. Aqui é serra, né? Então é bem alto. E é muito lindo, muito lindo mesmo. E como se não bastasse toda a área de jardim, né? De flores, também tinha essa parte dos dinossauros. Que tinha uns dinossauros, né? Algumas estátuas de dinossauro. E era nesse bosque. E aí você ia descendo e vendo um pouco. E também era muito gostoso. Tudo muito, assim, vibe natureza mesmo. Você conseguia escutar o som dos pássaros bem calmo. E aí a gente foi andando. E você vai descer nesse circuito até chegar ao fim do passeio nesse jardim. E eu achei muito interessante mesmo. Apesar de eu achar que essa parte estava um pouquinho menos cuidado do que o resto. O jardim em si, que era a parte das flores e tal. Parecia que era muito, assim, cuidado, sabe? Eles estão ali toda hora. Essa parte parecia que tinha umas partes, sabe? Meio largadas, coisas assim. Mas mesmo assim foi muito legal. E por fim nós fomos visitar o centrinho de Santo Antônio do Pinhal. E eu achei a coisa mais perfeita essa igrejinha com esse relógio. É uma cidade muito, muito fofa, delicada. Cidade bem de interior mesmo, né? A vibe. Mas eu achei muito fofa. Eu sempre fui para Campos do Jordão, que é do lado. E nunca tinha ido para Santo Antônio do Pinhal. Então também tem essa vibe um pouco europeia, né? Com essas construções. Lindo. E aqui nós já estávamos no carro. Pronta para voltar para casa e descansar um pouco.